Oi, eu sou a Giovanna e nesse vídeo eu vou te contar curiosidades bizarras sobre Round 6, a nova série da Netflix, vários segredos dos bastidores e fica até o final desse vídeo porque eu vou te contar sobre a segunda temporada da série. Round 6 estreou dia 17 de setembro na Netflix e em poucos dias se tornou a série mais assistida da plataforma. Mais do que Stranger Things, mais do que Bridgerton, a série entrou em primeiro lugar como a mais assistida em 80 países. Aqui no Brasil a série foi nomeada como Round 6, mas em outros países, Estados Unidos por exemplo, a série leva o nome de Squid Game. A tradução de Squid Game é o jogo da Lula, que é aquele primeiro jogo que aparece ali nos primeiros minutos e o último jogo também. Me perdoem se eu falar os nomes errados, ok? A atriz Jang Hae-yeon, que interpreta a número 67, se tornou a atriz coreana mais seguida no Instagram. Não é entre os atores da série, é entre todas as atrizes da Coreia, ela é a mais seguida. Quando eu escrevi o roteiro desse vídeo, ela estava com 14 milhões de seguidores. Agora ela já deve estar com muito mais. E essa atriz é amiga da Jane, do Blackpink. A Jane apoiou muito a amiga durante as gravações, ela acompanha todas as gravações, tem fotos dela nos bastidores. E aí a produção da série já aproveitou e colocou o nome da Jane, do Blackpink e dos créditos. Ela está acreditada na série. O criador e showrunner da série, eu vou colocar o nome dele aqui porque eu não vou saber falar. Ele dirigiu todos os episódios sozinho. Ele revelou que ele tem bastante dificuldade em trabalhar em grupo. Ele escreveu a história em 2008 e terminou ela em 2009. Ele disse que quando ele estava escrevendo Round 6, ele estava endividado que nem essas pessoas do jogo. E ele disse que se existisse um jogo igual esse, ele participaria. Ele estava tão sem dinheiro na época, que teve uma hora que ele teve que parar de escrever o roteiro da série, porque ele teve que vender o laptop dele, porque ele não tinha dinheiro. Ele escreveu o roteiro da série e ele ficou 10 anos tentando vender pra vários estúdios a série e ele recebeu vários nãos. Ninguém achava que Round 6 ia pra frente. 10 anos depois de tentar, 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 ele conseguiu um contrato com a Netflix e se tornou a série mais assistida da plataforma. A série tem várias referências e segredos escondidos desde o início. No primeiro jogo do Batatinha Frita 1, 2, 3, o número 1, o senhorzinho, ele não aparecia nos olhos da boneca, ele não estava destacado. Se você perceber depois, ele pode se mexer ou com o que for e a boneca não ia atinar nele. É uma referência que estava escondida durante a série. Nas paredes do quarto, tinha todos os jogos desenhados, só que pareciam desenhos de criança e ninguém levou a sério. E as camas também tampavam esses desenhos que já diziam sobre o que seriam os jogos. A partir do momento que os participantes foram morrendo e as camas foram sendo retiradas, e aparecendo todos os jogos lá. Se você é fã de Round City, já se inscreve aqui no canal, porque vai ter muito vídeo dessa série aqui no canal. Polêmicas da série, temos sim. A Netflix está sendo processada pela SK Broadband. Essa empresa é tipo a Claro, a NET, a TIM, a Oi aqui do Brasil, que disponibiliza internet pras casas. A empresa está processando a Netflix, alegando que devido a fama da série, tem um grande número de pessoas usando a sua internet pra entrar no site da Netflix pra assistir Round 6. Isso tem elevado muito os gastos de manutenção, então eles estão processando a Netflix por isso. Eles alegam que tem muito tráfego na internet direcionado pra assistir essa série. E isso dá prejuízo pra eles. E não para por aí, Round 6 foi acusada de plágio. Um filme japonês chamado As The God Will, de 2014, tem mais ou menos a mesma ideia. Estudantes de uma escola são obrigados a jogar um jogo e tem uma boneca que atira em você se você se mexe. Tem algumas cenas que são bem parecidas e a série foi acusada de plágio. Mas o showrunner, criador e produtor da série, diz que não tem nada a ver e que ele começou a escrever a série lá em 2008, muito antes do filme japonês ser lançado. Comenta aqui embaixo se você acha que é plágio ou não. Eu quero chamar a atenção pra ambientação da série, eu achei incrível. Eles revelaram durante as entrevistas, a produção falou que eles construíram todos os jogos. Pouquíssimo CGI foi usado, eles construíram todos os cenários. No jogo 5, o jogo da ponte, os atores realmente estavam em uma ponte que estava a um metro e meio do chão. Eles realmente estavam pulando sobre vidros e os atores falaram que estavam com medo. Os produtores disseram que já fizeram isso pros atores ficarem com realmente medo e a série se tornar mais real pro público. Pra atuação se tornar mais real. E os personagens que caíram da ponte, os atores realmente caíram da ponte. Eles pulavam os vidros e caíam. Claro que tinha um cabo segurando eles, mas todas as cenas foram muito reais, eles usaram pouquíssimo CGI. A boneca do Batatinha Frito 123 era de verdade. Eles construíram uma boneca que virava a cabeça, que falava, que mexia os olhos. Os atores também falaram que tinham muito medo dessa boneca. Cara, pra mim os cenários e as cores foram muito lindos. Se você ver ali no final, pessoas de criado mudo. Cara, aí é quase imperceptível as pessoas de criado e muda. Todas pintadas, desenhadas, fantasiadas. Eu achei as cores, a produção muito incrível. O orçamento estava altíssimo. E de verdade, 456 atores foram contratados pra fazer os participantes dos jogos. Não foi a feita de computador, não eram bonecos. Não eram pessoas de verdade, eram atores de verdade. A Netflix gastou muito dinheiro pra essa série. Aquelas escadas, rosas e verdes, são baseadas numa arte do ator MC Asher, que chama Relatividade. A imagem se trata de um monte de escadas e um mundo que desafia a gravidade. Tudo na série tem significados ocultos e escondidos. Eu ainda vou fazer um vídeo aqui pro canal contando as minhas teorias, então já se inscreve. E se tá gostando do vídeo aqui, já deixa um like. Os símbolos nas máscaras representam a hierarquia dos trabalhadores. Os círculos são os trabalhadores, os de baixo. Os triângulos estão um pouquinho acima, eles são os soldados que carregam armas e executam as pessoas. Os quadrados são os chefes e supervisores. Eles estão ali acima da linha de comando, só abaixo do cara de máscara lá, cinza. Dourada? Eu não sei. Acima daquele chefão de máscara diferente, tem os VIPs, que são os que assistem o rolê. São os donos, os chefes realmente do negócio. A Netflix montou um playground, um parque temático de Round 6 pra divulgar a série. Ele ficou lá montado por um tempinho, agora já foi desmontado. Esse playground tava lá em Taiwan, na Coreia. No início aí, o produtor até pensou em fazer um filme de Round 6 ao invés de uma série. E a segunda temporada que a galera tanto espera. O produtor falou em entrevista que ele não quer e não pretende, não tem nada pensado pra uma segunda temporada. Ele disse que vai ficar muito cansativo fazer uma segunda temporada e que ele não pretende trabalhar nela. Mas é claro que a Netflix vai querer uma segunda temporada porque é a série mais assistida do catálogo. A série tá fazendo muito sucesso e todo mundo é muito fã dessa série. Inclusive, comenta aqui embaixo qual o seu personagem preferido. A Netflix falou que tá conversando com o produtor, que eles vão tentar negociar alguma coisa pra ver se eles fazem mais uma temporada ou até um filme de uma continuação da história. É uma possibilidade, mas ainda tá em discussão e ninguém tem certeza sobre isso. Eu vou deixar outros vídeos de séries pra você assistir aqui. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Tamo junto. É nóis. E fui! Tchau, 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 tchau.